Como Vai Seu Português Começa agora mais um quadro Como Vai Seu Português Estamos na cidade de Pedreira, a capital nacional da porcelana Olha, aqui tem tanta coisa bonita, eu adoro essa cidade, viu? E a gente começa com a primeira participante do nosso quadro, a... Natália Natália, quase falei errado Natália, você é de Pedreira mesmo? Não, mas mora aqui há muito tempo, quase aqui Há quantos anos? Dez anos Dez anos? O que você faz aqui? Eu trabalho nas lojinhas, é lente Nas lojinhas? Nas lojinhas Aí é sábado, domingo, é direto, tem folga, como é que funciona? Não, é quase direto, a cidade funciona o final de semana inteira Pois é, é por isso que você que está assistindo, venha para Pedreira, porque é um paraíso de compras, com certeza E você, vai arriscar 20 ou 50 reais? Seu português está para 20 ou para 50? Para mim é um dos dois, mas eu vou muito 50 Adoro isso, olha o nível de sinceridade dessa menina Vai de 50? Vai de 50 Já que é para arriscar, vamos arriscar muito, né? Vamos lá Olha, a palavra, nossa, menina, moleza Sussuarana Sussuarana, você acha que você acertou ou errou? Eu acho que errei Por quê? Por que você acha que errou? Faltou alguma coisa Faltou alguma coisa? Seria um... Sescidilha? Sescidrilha, sescidrilha, sescidrilha Aham, olha lá Faltou o sescidilha, Natália Mas vamos... Olha, sabe por que é bom a gente brincar? Porque se errar, fica o conhecimento É lógico Não é? Vamos aprender o que é a sussuarana, como escreve direitinho, olha, está aqui Sussuarana, onça parda, um almífero da família dos felinos Pois é, já que você não acertou, leva uma revista pra casa, do APTV Estilo e esses passarinhos aqui de pedreira Combinado? Pra você pôr lá e lembrar que participou com a gente Um beijão, viu? Um beijão Super beijo pra você A Natália não levou o nosso dinheiro, mas agora quem vai tentar é o seu Dair, né? Vamos ver se ele consegue, né seu Dair? É isso aí Preparado? Preparado E agora? Pra valer Você é de onde? Eu sou de Campinas Ah, de Campinas, um abraço pro pessoal da VTV de Campinas Nosso programa passa lá às nove e meia da manhã, todo sábado, viu seu Dair? Perfeito Vamos assistir? Vamos assistir É isso aí A audiência contra provada Pois é, avisa todo mundo lá E agora é o seguinte, o senhor vai escolher a palavra de vinte ou cinquenta reais? Cinquenta, né? Cinquenta, assim que eu gosto, seu Dair, muito bem Olha, o senhor vai escolher uma palavra e não pode olhar Ok E ninguém pode soprar, combinado? Combinado A palavra é Nossa, essa eu quero ver se eu acertar Essa é difícil Essa é difícil com força, né? Como diz aquela menina Pra valorizar os cinquenta reais, né? Pra valorizar Tá certo Olha, eu já vou até antecipar É um instrumento africano Ele se chama Djembe 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 Eu acho que é Ai meu Deus Soracha Instrumento africano eu não conheço Pegou o senhor, né? Pegou, viu? Mas o senhor acha mesmo que você ia levar meus cinquenta assim, de moleta? É, imaginei que não ia ser tão fácil assim, né? Olha, eu pensei que essa é a mais difícil, o senhor pegou assim É, eu escolhi É, pois é Olha como escreve Djembe Djembe Seu ozaí Nossa Lembra, DJ? Djembe Agora, um chute bacana Ele acertou Ó, o assento Dez, hein? É Agora, Djembe Djembe Ele é Dejota Djembe Djembe E não tem o H Certo? Então Certo Então, como eu tô dizendo, né? Mas o senhor vai confirmar comigo se eu tô certinha O Djembe é Um tambor originário da Guiné Pois é Um tambor Um tambor Aprendemos juntos Pois é, a gente aprendeu uma palavra diferente Aprendemos juntos Brincamos juntos, né? Valeu Fica o conhecimento Muito obrigado Prazer, viu? Prazer Bom retorno pro senhor e boas compras aí, tá bom? Obrigado Fica aqui comigo, sabe por quê? Ó, tem presente a revista do APTV E os passarinhos lá da loja Ivani Artes De Pedreira O senhor põe lá pra lembrar da gente lá Combinado? Coloca ali, sim, vai enfeitar a nossa casa Um beijão, Roberta E agora a Gladys De São Paulo Vai tentar levar o meu dinheiro embora Vamos ver, será que ela vai conseguir? Espero Devar de todo mundo Ai meu Deus, isso mesmo Eu gosto de gente assim Vai na pé Gladys, você é de onde? São Paulo São Paulo? E aqui em Pedreira, já gastou muito? Não Tô passeando Tá passeando, né? Você gosta daqui? Ah, eu vim na casa dos meus amigos Ah é? Tem amigos daqui? Ah, bacana Escolhe aqui Gladys, 20 ou 50? Vai de quê? Ai 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 Tô achando que eu vou perder, viu? Você vai escolher uma palavrinha Sem olhar aqui dentro E vai entregar pra mim Combinado? Escolha uma palavra valendo 50 reais aqui Bota a mão no envelope e pega pra mim Gladys Gladys, o que você faz da vida? Tá, agora tô aposentada Tá aposentada, né? Mas não era professora Ai que sorte Tem uma cara de professora Gladys Nem diretora de escola? Não Graças a Deus não Então vamos lá, ó Aqui em Pedreira, no centro de compras Eu vou abrir a palavra Ixi, moleza Essa é fácil E vale a nova regra de ortografia Fique atenta Combinado Mini saia Aham O que você achou? É boa, né? Agora vamos ver É boa mini saia Simples assim Mini saia Valendo 50 reais A palavra mini saia Escreva lá Vamos lá Mini saia? É Parou? Então tá bom Então venha Feito Mini saia Simples assim, né? Acha que acertou? Eu espero, né? É? Então, agora O que você quer que eu faça? Seguinte Na nova regra de ortografia Não Escreve junto com dois S's Pegadinha Deixa eu corrigir aqui Olha só Nem precisa, né? Deixa eu corrigir aqui Mini saia Então agora Com a nova regra de ortografia Tem dois S's E aí é juntinho Antes era mini saia Entendeu? Bom Mas Fica aí o conhecimento Todo mundo sabe Que mini saia Não precisa nem Tração, né gente? É aquela saia pequenininha Aliás Os marmãs adoram Que a mulherada use, né? Mini saia, né? Tá Querida Fique com Deus Você também Um bom retorno pra você Boa viagem Tem presente, viu? Tá? Só pra levar uma recordação A revista Obrigada E os passarinhos da Ivani Artes Um beijo, Roberta Obrigada, viu? Tá, obrigada Beijo, querida Tá com Deus A gente fica por aqui Com o quadro Como vai ser português Até a próxima Tchau